Música É eu? O café Agora? Agora Música 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 Moisés Música 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 Mam. Quem ela vai contar sem você eu? É Já parou? Já parou? Você me conta Dá beijinho? Beijinho de peixe Beijinho de peixe Chicona? Olha pra mim O bisquete Ah não quer? Eu vou embora dessa casa, tá? Eu vou embora da sua casa agora Porque ela não quer mais olhar pra mim Não quer me beijar mais Olhou, olhou É Então Papão 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 Agora eu vou contar As histórias do chapeuzinho vermelho Não é? Qual o nome? Um O chapeuzinho vermelho Um 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 Uhum Ó Um O chapeuzinho vermelho Estava na casa dela Mas a avó dela Queria Comer bolo Estava com fome a avó dela Ela foi levar um bolo na casa da vovózinha Mas ela passou pela floresta Quem estava na floresta? Eu vou comer Não? Não Quem estava na floresta? O lovo mau Isso E o lovo mau queria comer a chateazinha vermelha Mas ela passou correndo E foi na casa da vovózinha Aí o que aconteceu quando chegou lá? O lovo mau O lovo mau entrou e engoliu a vovózinha Olha o coelhinho da própria vovó Foi? Foi? Mas de repente Os dois mascarados Chegou a se engolir Foi? O lovo então Envolveu a vovózinha A vovózinha ficou dentro da barriga do lovo Mas ela ficou viva aqui dentro Ela ficou quietinha aqui dentro da barriga Ela ficou quietinha aqui dentro da barriga dele Aí quando o chapéuzinho vermelho chegou O que o lovo fez? O lovo colocou as roupas da vovózinha Colocou o chapéu da vovózinha Colocou a camisola da vovózinha Colocou a calcinha da vovózinha Aí ele ficou igual a quem? Igual a vovózinha O chapéuzinho vermelho quando chegou Aqui, aqui é vovózinha É, isso aí que é vovózinha Não, é minha mãe Aí quando o chapéuzinho vermelho chegou O que ela pensou? Pensou doido Pensou que o lobo Não era lobo Pensou que o lobo era quem? Era a vovózinha Não era Não era, era quem? Era o lobo bobo Era o lobo bobo Ele estava querendo, sabe o que? Engolir o chapéuzinho Engolir o chapéuzinho Porque a vovózinha tinha engolido aquele sapado Aquele chapéu Aquele chapéu Aquele chapéu Aquele chapéu Eu tenho um papo Mas tem um papo Ele significa um papo Ele ia dar inúcio Lá eu senti O mal que tu é outro Olha aí Quando o chapéu Aquele chapéu Bateu na porta Eu, eu abri Você tava lá? Tu é doida, ela tava lá como? Ó O que ela tá, é? Vem, Thiago Eu acho que ela tá, Thiago Doidinho Ó, escuta Mesa Tudo eu já vou terminar de contar Quando a Chapeuzinha entrou Ela olhou a vovózinha assim A vovózinha tava no ferrite A vovózinha tava cheia de pelo A vovózinha tava com a boca grande Aí o que a Chapeuzinha perguntou pra vovózinha, pra lobo? Vovózinha Vovózinha Pra que essa boca tão grande? Aliás Pra que essa orelha tão grande? Pra que esse nariz tão grande? Pra que esse olho tão grande? Pra que essa boca tão grande? Vai ter que comer Ai, ai, ai Ai Ai, teve um buraco Olha Vou levar a porrada Psh Da noite ele morreu Da noite ele morreu Como é que o cara da porrada fala? Eu vou falar isso que eu não parei Ai, médico Cuida de mim Se não... Como é que ele fala? Como é que ele fala? Porra Se não... Como é que ele fala? Meu dentinho de ferro Ai, meu dentinho de ferro Ai, o que ele falou depois? Só uma porradinha Só um pouquinho Aí vai... Aí vai... Aí vai... Aí o doutor vai escraper essa doutor É pouquinho doutor Bem, vamos continuar com o chapéuzinho vermelho É pouquinho doutor É pouquinho doutor Para não ter de falar Para não ter de falar Aí deixa eu contar do chapéuzinho vermelho Que vai acabar agora a história, tá? Vai acabar agora, hein? Quando ela falou, pra que essa boca é tão grande Que o lobo fez assim, ó Pra engolir O sapelzinho saiu correndo E foi pra fora chamar o caçador O caçador O lobo mal Desceu A lobozinha Não, o lobo mal engoliu a vovózinha Queria comer o sapelzinho vermelho Aí quando o sapelzinho vermelho viu O lobo mal tirou a roupa da vovó Aí o sapelzinho falou Não é a vovó, é o lobo Socorro O caçador veio com o revólver Chegou no lobo e pá Deu um tiro no lobo Aí o que ele fez? Pegou a tesoura aí Abriu a barriga do lobo Quem que pulou lá de dentro? Foi quem? Ela pulou? Obrigado meu filhinho Ela saiu e estava viva ainda Aí eles ficaram brincando E eles ficaram felizes para sempre Sabe o que? Porque não tinha mais nem lobo lá O lobo estava morto Não ia pegar mais ninguém Nunca mais Mas o caminhão O caminhão O caminhão Ele estava Tu é doido? O caminhão estava no amor Nesse espalto aqui Mas ele estava comendo muito E chegou no sinal O sinal estava fechado Qual a cor do sinal estava fechado? Vermelho? É Essa é a farra Essa flor fica vermelha Vem chega Chefinho Chefinho Vem Vamos cantar algumas musiquinhas então? Vamos cantar? Mas o caminhão tem que parar Para as princesas atravessarem Não é? Não é Chefinho? O sinal estava fechado Aí o sinal estava verde Quando o sinal estava verde O caminhão pode passar, né? E como está vermelho? Não pode passar Não pode Porque senão Vai atropelar No fim Sim Não passa Mas depois Chica estava No caminhão Não era Chefinho? Não é que estava no caminhão Você estava no caminhão Chica estava no ônibus Quem é Que passou correndo Muito de como? Passou correndo Eu? Mas o que lhe aconteceu? Michel, você não está vendo uma mulher Quem é que veio atrás de mim? É a polícia A polícia Zero, nove, cento, cento Aí o que a polícia falou? Para ali Para agora, rapaz Aí eu parei A angelica falou Para ir correndo Quis só falar Aí a polícia perguntou Para o Francisco Ele perguntou Para o Francisco Francisco Por que você estava correndo? O que o Francisco falou? Ele estava correndo Porque eu quero ver minha mãe Foi? Não foi deixando Não? Não foi deixando Aí o Francisco Estou preso Não Quem é que foi soltar o Francisco? Fui Quem telefonou para a polícia? Você? Eu Telefona para a polícia agora Agora Vai Alô? Cadê o carro que é enorme? Aqui, ó O carro que é enorme? É bom É bom É bom É bom É bom Não, esse é o que? Telefone? Eu larguei a minha bala lá com a bala da minha balinha? O caminhão estava na rua. Então, o caminhão correu muito. E a polícia foi atrás dele. A polícia falou que você estava preso. Não foi. Não, você está conseguindo. Quem é? Deixa ela ver. Quem é que foi preso? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Você também. Eu? Não, não é? Não, não é? Sabe quem foi preso junto? Chaponi colorado. Como é que Chaponi colorado fala? Eu vou comer depois, Paulo. Corre com as ruas. Não, cortaram o começo? Acabou e matou a polícia. É? É? É. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Ele fez isso? Ele fez... Mas a polícia é boazinha. A polícia, se você não correr, ela não foi preso. Não. Ela deixou você ir embora. Mas tem que andar devagar, né? Por que você estava... Mas tem que andar devagar, né? Por que você estava correndo? Porque a polícia não perdeu. Aí a sua mãe ficou com muita saudade de você, porque você não chegava, né? Sim. Aí a sua mãe falou o quê? Meu filho nunca chegou lá. Filhador. Aí quem ligou para a delegacia? Eu. Aí você falou o quê? Meu filho não perdeu. Um? Um? Um. Não, eu me senti as delas. O que? Não, eu queria se abrir a polícia. Mas eu vendo a polícia. Um! Eu dei redor a polícia. Um dos miliam gozinhos pra alguém. Eu não volcarte for parceiro. E eles estão xingidos. M nós. Por que? Repita. É. Hum. o caminhão que estava na rua mas ele foi buscar a laranja para quem? para o vomôzinho a laranja do vomôzinho acabou e o vomôzinho falou Francisca vai na roça Budega comprar laranja Budega não foi? o Francisquinha foi no caminhão mas no caminho tinha o que? uma pedra ela bateu na pedra aí estourou o caminhão quem é que foi consertar o caminhão dela? eu você já estava lá meu amigo aí vamos girar o caminhão vamos girar o caminhão quem é que vai botar óleo? quem vai botar gasolina? eu aqui no chupete pega a parte chegou? conhece? pipi pipi puxa o dedo pega até pipi pega até cavalo pipi puxa o dedo pipi pipi ai agora comeu um estagom pipi bom dia Francisquinha valeu valeu a força pipi 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 passou correndo passou correndo passou correndo mas se ela correu se ela correu se ela correu e o sinal estava vermelho e ela teve que parar pipi 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 volta aqui pipi 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 agora quem é que vai cantar as músicas do carrinho de corrida? os caminhos de corrida bateu na perda um caminho de corrida bateu na perda e o caminhão que estava na rua passe e repente o caminhão que este pará acha o caminhão saindo correndo mas a polícia perdeu por caminhão passinha passinha deixe que passar se não não vou passar muito bom vem vai bater palma para ele ela não quer bater palma agora sim vem agora é a sua música vem cantar vem sentar aqui para cantar é? cada um canta uma música depois eu vou cantar a música sabe de quem? vou cantar a música do palhaço Pichu agora a Chica vai cantar fica aqui a Chica vai cantar como você vai cantar? de quem? da 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 Ei, ei Vai ter pau pra ela, você não bateu Senta aqui pra ouvir a música dela também Agora eu vou cantar uma, tá? Vou cantar a música das mamadeiras Tá bom? É, senta aqui Madeira chá Madela chá Madela chá Madela chá Madela chá? Madela chá Madela chá Madela chá chá...? Puxa, 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 puxa aqui E a música da E a música da Eliana? A Eliana tá bem Come, come Pra ficar potente Come, come Pra ficar potente Come pra mamãe ficar potente É bom de comer Essa é boa E aí, garota de Berlim, como é que é? Caminhava eu sozinho De repente eu vi uma figura Só eu E a outra mamãe Fim de semana Você liga o caminhão Liga o caminhão? Tu é doido? Tenta agora, Prassi Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Tá torto Pirou na farofa Não foi? Não pirei na farofa Não pirei na farofa Não pirei na farofa Não pirei na maionese É? Não é maionese? É Pirou na Chiquete pirou É isso coroa É isso coroa É isso coroa É isso coroa Fala magnets Ai 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 O que é que é chua? o que é isso cara? Tomou leite? Tu é doido cara, você gosta? Rapaz, você é louquinho né? Você não gostava de leite? Como é que você fica tomando leite agora? Acabou! Tomou o rachido do café com leite, tava ali. É ruim que tá puro. Aí ela tomou? E tentar sorvete? Vocês dois não me respeitam, vale a pena, já acabou. Vem cá. Eu gosto. Olha, não mira sentado na cadeira aqui. Não. Não sei não. Então ninguém quer mais fazer história, né? Então já vamos embora. Agora já é, não tem mais história nenhuma. Tá, boas histórias, ninguém quer ouvir mais história nenhuma. Né? Então tchau. Valeu a força. Valeu a força, tá? Quem é que vai contar a história do Mickey então? Não olha só. O que é Henrique é o que? Não sei, Henrique não bate Bate? Bate Bate nada, eles são ruidos Deixar eles saibam uma coisa de papel Ela tem que dar uma cara dela aqui mesmo A minha carruca de correda Cogela A minha carruca de correda Não tem cara de correda aqui Só caminho de fazer a obra É Meu carrinho Meu carrinho Meu carrinho Carrinho de mão Esse carrinho de mão é o melhor que tem É Lembra que a gente tirou aquela areia toda da rua? Com esse carrinho de mão De que é esse carrinho de mão aqui? Morra até do lado Seu Michel, você fez essa orada? Agora sim Tô fudida Tô fudida Tô fudida